Olha o Homem-Aranha no cavalo! Vai, filho! Vai lá no tapete, Cavalgar! Uhuuu! Ei, caiu! Uhuuu! O que você vai fazer? Você vai montar o quebra-cabeça de quem? Da Peppa Pig? Então monta que eu quero ver! É bem, igual as fico! Então eu peço ao Cali Bich enote! É própria! Docemente vai vir para is frico o meu. É bem, obrigada. É um Kah E assim são bem maravilhosos! Eu cap a Jedi federal cidade para fazer isso planeta. Se inscreva. Ae, gradão. Traz mais pra cá o desenho, pra você ter espaço pra montar. Olha só, você tá conseguindo. Falta quantas peças agora? Só essa aí? Uhul! Parabéns, filho! Olha só que legal! Quebra-cabeça da Peppa!